Música Gente, aqui na Autolins é tanta opção no estoque que até o encarte tem muita opção aqui de caminhonete. Dá pra parcelar pra taxinha de 1,39, né? A partir de 1,39 em 60 vezes tem 100 mil panfleto desse na cidade, mas o que importa é preço, gente. Claro. Caminhonetes abaixo da tabela, caminhonetes utilitários, preços imperdível e olha aqui um exemplo. Carro bom, bonito e barato, dá uma olhada. Essa Pajero 2001 Sport Diesel, gente, R$39.990 ou você financiar ela em 60 vezes sem entrada. Quer mais oferta de utilitário? Não dá pra perder, olha aqui, ó. Dá uma olhada, essa Ducato Diesel 2007, a tabela dela é R$59,00. Aqui na Autolins vai pagar R$49,990 ou vai financiar sem entrada R$1.590. Olha só, gente. Você é autônomo, você é agricultor, você é distribuidor, pode começar a sua vida. Fazer transporte. Exatamente, é um utilitário super barato. Não esquecendo, gente, última semana do mês de maio. Até dia 31, anota na tua agenda. Maior feirão de caminhonetes do Brasil é aqui na Autolins. Entra no site, já tá as promoções lá. Claro, autolins.com. Ou ligue, 3261-6383. Quer vender e trocar? Aqui tem, BR-277. Saída para o litoral em frente à primeira passarela. Só. Falta você. Não tem mais o que falar, vem pra cá.